. 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 Irapuato E não houve Palenque? Não houve Palenque? Não houve Palenque? Não, sim, mas não houve hoje Parece que se despediu nos últimos dias Desde o setembro não houve Eu acho que se despediu Eu estava um dia E... Eu estava um dia Agora? Uma MS Também a dia Quando chegamos Eles vão sair para a feria Eles ficam morrendo Eu chegam ao rancho Dizem que às 7.10 Eles vão sair para a feria A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL